Eu sinto muito feliz, muito honrado de voltar a essa casa, nessa ocasião como convidado de um ex-aluno meu. É muito bom ver os alunos da gente continuar e brilhar nas suas carreiras acadêmicas e também muito satisfeito de estar aqui ao lado do professor Marcelo Aquino, com quem eu partilhei durante alguns anos a docência também na Faculdade de Filosofia dos Jesuitas lá em Belo Horizonte. Só para falar do aspecto profissional, dos anos de Roma não vou falar nada, viu Marcelo? E com uma surpresa e uma alegria para mim também me dei conta ao chegar aqui que essa semana é uma homenagem ao professor Neder. Então para mim é uma honra também poder participar dessa homenagem. Então vamos ao trabalho. Então, o tema que eu recebi para essa conferência, a metafísica em Platão, se for tomado, vamos dizer assim, literalmente, esse tema está muito acima das minhas possibilidades e das minhas competências. Em primeiro lugar, porque para desenvolver adequadamente um tema como esse, e portanto em sintonia com o objeto da questão, ou seja, a metafísica em Platão, seria preciso ser dotado de uma natureza apta para a dialética e portanto já ter alcançado sobre a obra de Platão exatamente aquela visão de conjunto que segundo o próprio Platão é a maior prova da aptidão filosófica, como ele mesmo diz por boca de Sócrates lá no livro sétimo da República, a passagem é 1537c. Portanto, a primeira condição para falar sobre a metafísica de Platão não se cumpre. Em segundo lugar, porque a vastidão e a dificuldade do tema não permitem que se alimente a veleidade de ao menos tangenciá-lo com propriedade no tempo de uma conferência. Tempo que, diga-se de passagem, é sempre curto demais para quem fala e longo demais para quem ouve. Isso vale para todas as conferências. Finalmente, mas não por último, porque a nossa palavra metafísica que aparece no título da conferência não traduz nenhum vocábulo do léxico platônico. Ao contrário, por exemplo, da palavra teologia, que muito provavelmente foi uma invenção de Platão e que aparece, curiosamente, uma única vez em toda a sua obra. Faço referência à palavra teologia porque ela foi, depois de Platão, amplamente utilizada por Aristóteles, seja para designar o discurso sobre os deuses, seja para designar os que discorreram sobre os deuses, teologia, teólogos, seja para designar, junto com a matemática e a física, os três gêneros de ciências teoréticas, sendo que a teologia era o mais elevado dos três. Portanto, a palavra metafísica não pode ser atribuída, se não com grande cautela a Platão e a sua obra. A propósito disso, eu estou convencido de que, quando se trata de Platão, cautela deveria ter o mesmo reconhecimento que canja de galinha tem para os convalescentes, pelo menos segundo a sabedoria das nações. Dadas essas restrições, proponho, em primeiro lugar, uma breve reflexão sobre o sentido da palavra metafísica, para entender como ela poderá ser aplicada à obra platônica. Em seguida, esboçarei uma brevíssima apresentação da assim chamada Escola Platônica de Tübing, em Milão, para justificar a terceira parte da minha exposição, na qual concluirei traçando algumas das grandes linhas da metafísica dos princípios em Platão. Metafísica é esta que, justamente segundo os cânones dessa escola platônica, só pode ser extraída do conjunto da obra platônica, ou seja, da obra oral, da tradição oral e da tradição escrita. Como eu tenho me dedicado há alguns anos a dar a conhecer, ou a divulgar, vamos dizer assim, essa escola de interpretação de Platão, evidentemente que eu não poderia deixar passar essa oportunidade insígnia de falar também aqui sobre isso. Então, primeiro momento, metafísica em Aristóteles, protologia em Platão. Já é quase um lugar comum a afirmação de que o termo que designa uma das mais famosas obras de Aristóteles, a metafísica, não foi cunhado por Aristóteles. Até os primeiros decênios do século XX, os estudiosos concordavam em considerar o termo não anterior ao século I a.C. e tendiam a afirmar que o termo se encontraria pela primeira vez em Nicolau de Damasco, o qual, segundo uma informação de um códice da metafísica de Teofrasto, teria composto um estudo sobre a metafísica de Aristóteles. Nicolau de Damasco foi um contemporâneo um pouco mais jovem de Andrônico, de Rhodes, o célebre editor das obras de escola de Aristóteles. Segundo alguns estudiosos, o termo metafísica teria sido criado pelo próprio Andrônico para a publicação da sua edição dos escritos aristotélicos, ou o termo teria surgido logo depois da publicação ou ainda em consequência da publicação. Uma vez que, como sabemos, os livros da metafísica na edição de Andrônico vinham depois, metá, os livros da física, de onde então viria a expressão os livros metatafisical, os livros que vêm depois da física. Portanto, a maioria dos estudiosos entendeu por muito tempo o termo como aludindo a uma relação de sucessão cronológica ou de sistematização dos tratados aristotélicos. Curiosamente, por uma feliz coincidência, se nós entendermos o metá não só como depois, mas como além, que é um sentido que o prefixo também tem na língua grega, a expressão tá metatafisica assume um significado que indica o conteúdo daquelas obras. Daquela pesquisa que, no fundo, é uma pesquisa sobre o que está além da física, efetivamente, sobre o transcendente ou o suprassensível, que é o objeto último dos 14 livros da metafísica de Aristóteles. Entretanto, a partir de meados do século XX, particularmente em decorrência dos estudos de Paul Moreau sobre as antigas listas das obras de Aristóteles, ficou claro que o título metatafisica seria anterior não só a Nicolau de Damasco, mas também ao próprio Andrônico de Rhodes e teria figurado num catálogo de Aristos de Céus por volta do século III a.C., portanto, muito mais próximo do próprio Aristóteles. Desse catálogo de Aristos derivaria o célebre catálogo de Diógenes Laércio, no qual, por razões absolutamente fortuitas, é um defeito no manuscrito, não figura o título da famosa obra de Aristóteles, Metafísica. Pois bem, além da datação do título, também o sentido da expressão foi posto em discussão por Moreau, ao provar que, nas listas mais antigas da obra de Aristóteles, a ordem dos escritos não situava a metafísica depois da física, mas situava a metafísica entre as obras matemáticas, por um lado, e a seção dos escritos chamados hipominemáticos, o que leva a concluir que a parte teorética da obra de Aristóteles seguia a seguinte ordem, física, matemática e metafísica, portanto, o metá não é por vir depois da física, não seria, pelo menos. Com base nisso, poderia-se até mesmo conjecturar que o termo metafísica poderia remontar a eudemo, dado que, de acordo com o pseudo-Alexandre, a metafísica teria sido confiada a eudemo e até mesmo sistematizada por ele pela primeira vez. Portanto, para concluir esse primeiro raciocínio, não se pode, hoje em dia, mais aceitar como indubitável a tese de uma origem meramente casual ou editorial do termo e do livro metafísica. Quanto ao conteúdo, nós sabemos que Aristóteles definia de quatro maneiras diferentes a pesquisa e o conjunto dos livros a que a metafísica se dedica. A primeira definição encontra-se no início do livro 1 e é reafirmada ao longo de toda a obra. Ela caracteriza a metafísica como conhecimento das causas e dos princípios primeiros ou supremos. Eu vou ataiar, como diz o mineiro, as referências, porque depois isso tudo vai ser publicado, senão eu fico falando o número de telefone para vocês que ninguém guarda nada e não serve para nada. Então, 947B e tal, isso aí, eu não vou falar nada disso, porque aí a gente ganha tempo. Pois bem, então, Aristóteles usa a palavra causa, haitia e princípio, arqué, na maioria dos casos como sinônimos, entendendo por esses termos o porquê ou a razão de ser da coisa ou aquilo pelo que a coisa é e é aquilo que é. Essa é a primeira definição. A segunda definição, no início do livro 4, apresenta a metafísica como ciência do ser enquanto ser. e do que compete ao ser enquanto tal. Essa definição, talvez é a mais famosa, a mais difundida, do ser enquanto ser, coincide com a precedente sob uma perspectiva diversa, porque o conhecimento das causas e dos princípios supremos não é mais do que o conhecimento de toda a realidade e de todos os seres, e por sua vez, o conhecimento do ser enquanto ser não é mais que o conhecimento das causas e dos princípios supremos do ser. Aristóteles também caracterizou a sua metafísica como teoria da substância e o metafísico como aquele que especula sobre a substância. De fato, quase a metade dos livros da metafísica, ou seja, do livro 7 ao livro 9 e do livro 12 ao livro 14, são quase que inteiramente dedicados ao problema da substância. E em todos os outros livros da metafísica, há referências a esse problema. Portanto, o problema da usia, ou o problema usiológico, é sem dúvida um dos problemas centrais da filosofia primeira de Aristóteles. Finalmente, a metafísica é repetidamente definida como teoria de Deus, ou ciência teológica. De fato, a partir da conclusão de Aristóteles de que existem substâncias imóveis, eternas e separadas, que são o movente imóvel e as outras inteligências puras, moventes dos céus, pode-se concluir que a componente teológica é a portadora do sentido último da metafísica, e, portanto, que a amplidão, ou a latitude da metafísica aristotélica é dada pela componente teológica. Essas são, então, as quatro definições do termo metafísica usadas por Aristóteles. Pois bem, essas quatro definições, ou esses quatro sentidos da metafísica, podem ser encontrados também na obra de Platão. É preciso garimpar, como eu disse, isso não existe nada explícito lá, mas nós poderíamos encontrar. Essa concepção aristotélica é profundamente devedora da concepção platônica do saber filosófico e do portador desse saber e do tipo de conhecimento que é próprio do saber filosófico. Evidente que seria longo demonstrar aqui a profunda sintonia que existe entre essas quatro definições da filosofia primeira de Aristóteles e a concepção platônica do conhecimento filosófico, cuja expressão mais elevada tem o nome de dialética. Não vou fazer isso aqui, porque, como eu disse, seria longo garimpar essa quantidade de textos. De qualquer maneira, a tese de fundo dessa exposição é que há, apesar das diferenças inegáveis e sensíveis, entre o sistema metafísico aristotélico e o sistema metafísico platônico, há grande sintonia, há grandes tangências, pelo menos. Mais do que poderia se supor, ou mais do que sugere a famosa pintura de Rafaello, em que Platão aponta para cima e Aristóteles tem a mão para baixo, em que Platão tem o timeu debaixo do braço e Aristóteles tem a ética debaixo do braço. Então, aquela contraposição, vamos dizer assim, como para dizer que eles estariam nos antípodos um do outro, não é tão verdadeira assim, pelo menos no modo como eu o entendo. Pois bem, analogamente ao modo como foi para Aristóteles, também para Platão, o conhecimento mais elevado, que Platão chamava de Magistão Mátema, é um conhecimento das causas e dos princípios, portanto é também uma aiteologia, ou uma arqueologia, o conhecimento da arque. Esse conhecimento máximo é também um conhecimento do ser, ou da realidade que verdadeiramente é, o ontos on, o que é mesmo, o que é, é mesmo, ou seja, o conhecimento máximo é uma ontologia, portanto coincide com a ciência do ser enquanto ser de Aristóteles. É um conhecimento do substrato da realidade, além do conhecimento do ser, é um conhecimento do substrato da realidade, ou um conhecimento daquelas realidades que verdadeiramente tem consistência, a saber, as ideias. As ideias é que são o que é verdadeiramente. Portanto, literalmente, nós poderíamos chamar, esse conhecimento em Platão, de uma ideologia, entendendo esse termo como um correspondente da usiologia aristotélica, ou doutrina da substância. Finalmente, esse conhecimento das realidades primeiras e mais elevadas, que são também os princípios elementares de tudo, poderia ser chamado de protologia, num sentido muito próximo do que Aristóteles chamou de teologia, ou o que é o mesmo a sua filosofia primeira, a sua prote filosofia. Pois bem, protologia não é um termo platônico, assim como metafísica não é um termo aristotélico. Esse termo, protologia, passou a ser utilizado no âmbito da que ficou conhecida como Escola Platônica de Tübingen, Milão, utilizado para designar a doutrina dos princípios primeiros, os protê, que Platão teria reservado para o ensinamento oral, e que nos foi transmitida pela tradição indireta do platonismo. Esse termo, protologia, contudo, parece perfeitamente adequado para traduzir aquele tipo de conhecimento, isto é, a inteligência, nus, em grego, que corresponde àquela seção mais elevada da linha, que Platão descreve assim, no livro Sexto da República, conhecimento das coisas inteligíveis, em que é a própria razão que as apreende com a força da dialética. Estou citando Platão, hein? Considerando as hipóteses, não como princípios, mas realmente como hipóteses, como degraus e pontos de apoio para chegar ao princípio de tudo, aquele que não admite hipóteses, né? O princípio anipotético. Num movimento inverso, por sua vez, presa a tudo o que depende desse princípio, vai descendo na direção do fim, e sem servir-se de nada que seja sensível, mas apenas das próprias ideias, por meio delas e por causa delas, acaba por chegar a elas, às ideias. Essa é a expressão, né? O modo como Platão apresenta aquela parte mais elevada do segmento da linha, que se chama inteligência. Pois bem, por força de uma longa tradição de interpretação da obra platônica escrita, nós nos acostumamos a pensar equivocadamente, diga-se de passagem, que Platão divide a realidade em apenas dois planos, o sensível e o inteligível. E explica um pelo outro, atribuindo ao mundo das ideias, a propósito, expressão que não existe em Platão, mundo das ideias, né? Atribuindo ao mundo das ideias, o princípio de explicação do mundo sensível. Dizer que essa compreensão é equivocada, não é negar que Platão tenha estabelecido uma clara diferença entre sensível e inteligível, como podemos ver nas páginas memoráveis do Fédon, em que descreve a assim chamada segunda navegação. Entretanto, é preciso reconhecer que de uma leitura atenta da obra escrita de Platão, emerge uma estrutura muito mais complexa do que a que opõe o sensível ao inteligível. Aristóteles, que certamente foi um leitor e um ouvinte atento de Platão, por força dos 20 anos em que passou na academia, afirma que, segundo Platão, a realidade poderia ser analisada, dividida em quatro estratos distintos. A realidade, vamos dizer assim, inteligível, né? No balanço que Aristóteles faz da obra platônica, lá no primeiro livro da Metafísica, ele apresenta, em primeiro lugar, a teoria das ideias em geral, em seguida ilustra e discute a teoria dos primeiros princípios, dos quais derivam as próprias ideias, está vendo aqui, já apareceu, além das ideias, princípios, e finalmente esboça a estrutura hierárquica das realidades suprassensíveis que seriam admitidas por Platão. Vejamos, eu vou fazer uma paráfrase do texto de Aristóteles. Aristóteles começa dizendo que Platão frequentou o Heraclitiano Crátilo, a partir do qual amadureceu a convicção de que todas as coisas sensíveis estão em contínuo fluxo e delas não é possível fazer ciência. Depois, Platão aceitou de Sócrates o método da pesquisa do universal e da definição, estendendo o método que Sócrates aplicou apenas a esfera ética ao plano das realidades na sua totalidade. Chegando à conclusão de que os objetos sensíveis não podem ser aquilo a que se referem a definição e o universal e que, portanto, devem existir outras realidades às quais se referem às definições. A definição não pode definir o sensível, mas outra coisa. Platão denominou ideia essas realidades e sustentou que a pluralidade das coisas sensíveis subsiste por participação nas ideias. Em seguida, Aristóteles afirma que a relação de participação entre as ideias e as coisas sensíveis significa que as ideias são causas dos sensíveis, mas não são as causas primeiras e definitivas, pois Platão sustentava que existem elementos constitutivos das próprias ideias e, portanto, princípios anteriores ou ulteriores às ideias. Esses princípios supremos são o uno, ou a unidade, e a diade, ou a dualidade ilimitada ou indefinida de grande e pequeno. A função do uno corresponde, segundo Aristóteles, à forma e a função da diade corresponde, na filosofia aristotélica, à matéria. Para quem é familiarizado com Aristóteles, forma e matéria. Portanto, o uno seria a causa formal das ideias e a diade seria a causa material das ideias. As ideias, por sua vez, são causa formal das coisas sensíveis e o grande e pequeno desempenha o papel de causa material. Ainda, segundo Aristóteles, esses princípios possuem um valor axiológico, além desse valor ontológico de constituição da realidade, porque, segundo Aristóteles, Platão teria atribuído ao uno, à unidade, à causa do bem e, ao princípio oposto, à dualidade, ou à diade, à causa do mal. Disso resulta que, além dos sensíveis e da esfera das ideias, acima delas existe a esfera dos princípios supremos do uno e da diade. Mas Aristóteles diz ainda mais. Ele afirma que Platão admitia, entre os sensíveis e as ideias, uma esfera intermediária, constituída pelos entes matemáticos. E afirma que, junto com as ideias, Platão punha os números ideais, considerados por ele como causa e substância das outras coisas, concordando em parte com os pitagóricos, mas discordando deles por afirmar que os números são separados dos sensíveis e são os primeiros derivados do uno e da diade. Portanto, a hierarquia das realidades supra-sensíveis, segundo essa descrição de Aristóteles na metafísica, seria o seguinte. Ponto um, ou mais elevado, princípios supremos do uno e da diade de grande e pequeno. Nível dois, os números ideais. Nível três, as ideias e as formas. Nível quatro, os entes matemáticos intermediários. E depois, no fim da fila, evidentemente, o mundo sensível. A primeira coisa que chama atenção nessa reconstrução do pensamento de Platão é que ele parece não corresponder ao que se encontra nos escritos de Platão, ou pelo menos no que os manuais dizem que estão nos escritos de Platão. Não estão nos diálogos. E parece apontar para alguma realidade que esteja fora dos diálogos. O próprio Aristóteles sugere isso numa outra passagem, e não da metafísica, mas da física, na qual ele fala de doutrinas não escritas de Platão, agrafa dogmata. Ora, o testemunho de Aristóteles, assim como os assim chamados autotestemunhos de Platão, particularmente aqueles que podemos extrair do Fedro e da Carta Sétima, quando rigorosamente, criteriosamente confrontados com os testemunhos dos discípulos imediatos de Platão e de outros doxógrafos da Antiguidade, revelam várias linhas de tradição ou de transmissão de um ensinamento oral de Platão, cujo núcleo consistia justamente na doutrina dos princípios do Uno e da Díade. Esses textos constituem as fontes da tradição indireta, que se estende por um período de aproximadamente 800 anos, indo de Aristóteles e Filipe de Opunt até Simplicio e Filopono. Portanto, tem chão aí, né? Esses textos foram recentemente recolhidos e editados num único volume por Conrad Geiser com o título Testimônia Platônica e são as referências textuais para o trabalho de interpretação da Escola Platônica de Tubem em Milão, que eu agora passo a apresentar sumariamente. Eu não vou ao contexto mais antigo, evidentemente que o contexto mais antigo da Escola Platônica é a própria obra de Platão, mas eu vou começar por um contexto mais recente, até fazendo aqui a minha homenagem, nós estamos em 2008, esse ano faz exatamente 100 anos que Léon Robin publicou em 1908 um famoso livro sobre a teoria platônica das ideias e dos números segundo Aristóteles, no qual ele faz um rastreamento de todos os testemunhos na obra de Aristóteles sobre essa questão das ideias e dos números de Platão. É uma obra monumental que foi editada em 1908, reimpressa em 1963 em recomposição anastática e tal, uma obra que ainda hoje além das bibliotecas certamente é acessível ainda para os interessados. Então, essa obra contém uma densa interpretação sistemática dos testemunhos de Aristóteles sobre as doutrinas do mestre e a declarada tentativa de compreender Platão pelo filtro da tradição indireta. Foi a primeira tentativa, vamos dizer assim, recente, em 1908. Em 1917 e 1924, Julius Stenzel publicou dois importantes estudos sobre Platão e Aristóteles, dos quais concluía que os testemunhos de Aristóteles sobre as doutrinas não escritas de Platão referem-se ou referir-se iam ao último período do seu filosofar, além de sustentar que uma das fontes de informação de Aristóteles é a famosa lição platônica sobre o bem, peritagatu, na qual ele teria pela primeira vez publicamente, primeira e única, apresentado a sua teoria dos princípios e a questão das ideias e dos números. De modo semelhante, em 1949, Stenzel, de semelhante a Stenzel, Wilpert, numa obra sobre essa questão, afirma que essa questão das doutrinas não escritas está ligada à senilidade de Platão, portanto, ao último período do seu filosofar, justamente a partir de um estudo que Wilpert fez sobre a reconstrução dos escritos juvenis de Aristóteles. Finalmente, é preciso ainda mencionar a obra de Findlay, Platão, as doutrinas escritas e não escritas, que foi publicada em 1974, mas que foi elaborada nos anos 20, na qual ele defende a tese de que o estudo de Platão limitado à letra dos diálogos acaba por extrair dele a sua dignidade e o seu interesse filosófico. A obra pioneira da nova interpretação de Platão é a obra de Kramer, Hans Kramer, publicada em 1959. A obra se chama Arete by Platon und Aristóteles, na qual investiga a formação e o desenvolvimento da ontologia platônica a partir da noção de arete, excelência, e das noções de ordem, táxis, medida, métron, justo meio, mesotés, bem, agaton, cujos fundamentos apenas aludidos nos diálogos só podem ser explicados pelo recurso às doutrinas não escritas. Isso em 1959, esse tremendo volume do Kramer. Em 1963, Geiser publica a sua obra sobre o ensinamento oral de Platão, analisando particularmente a relação entre matemática e ontologia. A obra se chama justamente o ensinamento oral de Platão. E em 1985, Thomas Schlesack desenvolve uma monumental análise dos primeiros diálogos e dos diálogos da maturidade à luz da crítica do escrito apresentada por Platão no Fedro e propõe ou descobre ou apresenta o que seria o princípio estrutural do diálogo platônico, ou seja, o de que o discurso oral socorre o discurso escrito. É o princípio do socorro que ele extrai do próprio, da análise do próprio discurso escrito de Platão. Portanto, isso não é uma invenção do Schlesack, essa ideia do socorro ao escrito. De modo que a compreensão da obra escrita de Platão exige levar a sério a tradição indireta. entre nós, essa tradição foi popularizada pelo grande livro de Reale que eu traduzi para o português, para uma nova interpretação de Platão, um livro que foi decisivo para acrescentar o nome de Milão ao Tübinga da Escola. Livro que, aliás, representa um dos mais espetaculares fenômenos, vamos dizer assim, editoriais nos últimos anos. Coisa que, em filosofia, seria assim o equivalente a um Paulo Coelho, guardadas, evidentemente, às devidas distâncias. Imaginou-se um autor de filosofia vendesse 100 milhões de livros? Bom, mas o livro de Reale, publicado em 1984 sob forma provisória, teve três edições ampliadas até 1986. A partir da quinta edição, em 1987, ele passou a ser editado pela Vita e Penseiro. E, em 1991, o livro já chegava à sua décima edição. E, em 2003, ele chegava à vigésima primeira edição. A edição de 91 foi considerada pelo autor como definitiva. É a partir dessa que nós fizemos a tradução brasileira. Pois bem, o livro de Reale não só desencadeou uma intensa polêmica nos meios acadêmicos europeus, mas também um fecundo trabalho de releitura de toda a obra escrita de Platão nos cânones do que passou a ser chamado por ele, nem todos adotaram essa designação de novo paradigma. São expressivos dessa produção literária posterior ou estimulada ou em torno, vamos dizer assim, do chamado círculo de Reale, os grandes comentários histórico-filosóficos de alguns dos diálogos de Platão, como por exemplo os de Maurício Meliore, sobre o político, sobre o filebo ou sobre o Parmênides, ou o grande comentário do Giancarlo Movia sobre o sofista, ou do Mário Montuori sobre o Críton, sobre o Crátilo, não, sobre o Críton, exatamente, ou da Maria Luísa Gatti, mais recentemente, publicada agora em 2006, sobre o Críton. Bem como uma série de outras, não vou enumerar aqui, tudo o que se produziu a partir dessa nova perspectiva ou de trazer, vamos dizer assim, à discussão essa nova perspectiva de interpretação de Platão. Pois bem, o princípio hermenêutico, interpretativo, vamos dizer assim, fundamental dessa nova interpretação de Platão é o da conexão. estrutural entre a filosofia dos diálogos e a teoria dos princípios reconstruída a partir dos testemunhos sobre o ensinamento oral de Platão. Portanto, nem se trata de privilegiar o oral sobre o escrito, nem, ao contrário, de privilegiar o escrito sobre o oral, como era, por exemplo, a tendência que surgiu principalmente depois da monumental obra de Schleiermacher nos primeiros 30 anos do século XIX, em que ele fez uma tradução completa das obras de Platão, segundo, vamos dizer assim, cânones de leitura, de interpretação e de tradução que criaram toda uma escola para a qual o que é definitivo na leitura e na compreensão da filosofia de Platão é o seu texto. O resto não existe. Portanto, trata-se de tomar conjuntamente as duas imagens de Platão que a tradição nos legou, porque, efetivamente, há duas imagens. Gadamer, que é o mestre maior aqui do Luiz Roden, diz claramente que não se pode, vamos dizer assim, negar a existência dessa tradição indireta e, portanto, do problema que ela põe. Então, não se pode ignorá-la como por muito tempo se fez. Pois bem, para concluir, já estou chegando ao final, o terceiro passo, ainda que sumário e breve dessa exposição, seria, então, o que se chama a metafísica dos princípios, aliás, esse é o título, está no título de uma das obras de um desses grandes fundadores da escola de Tübing em Milão, que é justamente o Kramer, a metafísica dos princípios na obra de Platão. Pois bem, Kramer começa uma parte dessa sua obra com a seguinte afirmação que eu leio. A filosofia platônica que nos foi transmitida pela tradição indireta se apresenta como uma aitiologia no sentido dos pré-socráticos, ou seja, como uma pesquisa das causas, dos princípios e dos elementos últimos. Na economia desse tipo de pesquisa, domina a lei segundo a qual se deve explicar a realidade com princípios que sejam o mais simples possível e no menor número possível. Com isso, o pluralismo próprio das ideias é teoricamente redimensionado e metodologicamente superado num plano de reflexão mais elevado. Com essa afirmação, Kremer inicia justamente a sua exposição, a sua apresentação da estrutura filosófica da teoria platônica dos princípios. Teoria essa que tem que ser buscada não nos escritos, mas no ensinamento oral. Porque Platão se recusou por dez razões a pôr por escrito essa teoria. Segundo Kremer, Platão parte de uma duplicidade de princípios últimos porque entende que a totalidade não possa ser deduzida de um único princípio, sem cair no paradoxo da autoduplicação do uno originário. Nesse sentido, Platão se separa daquela unitotalidade de Parmênides e do eleatismo. O princípio oposto, o princípio da multiplicidade, não era concebido simplesmente como um oposto contrário relativamente ao uno ou à unidade, ou seja, como essência da pluralidade dos seres, mas de modo estritamente contraditório. o princípio da multiplicidade era não unidade, vale dizer, era entendido como indeterminado, como ilimitado, e portanto também como divisível de maneira infinita e infinitesimal. Portanto, princípio e substrato de toda multiplicidade particular. esse era o princípio da dualidade ou da diade. A ação conjunta dos dois princípios, do uno e da multiplicidade, é que é constitutiva da estrutura da realidade, uma vez que todo ser é essencialmente uma determinação ou uma delimitação da multiplicidade indefinida ou ilimitada pelo uno como princípio de determinação. Esse processo de constituição da realidade não deve ser entendido como um processo temporal, mas como uma metáfora que ilustra uma análise de estrutura ontológica, cuja finalidade é tornar compreensível ao conhecimento discursivo aquela ordenação atemporal de tudo o que é. Portanto, o fato dizer que os princípios constituem o ser, evidentemente que nós não estamos falando aqui de nenhum criacionismo, de uma passagem do nada ao ser ou de nenhum processo temporal, mas de um processo ontológico. Cito aqui uma passagem que, no meu modo de entender, é extremamente densa e elucidativa do Kramer, para explicar justamente como que os dois princípios é que constituem a realidade. Vejam, tudo o que é, é na medida em que é algo delimitado, determinado, distinto, idêntico, permanente, e enquanto tal, participa da unidade originária que é princípio de toda determinação. Nada é algo se não é, em certa medida, um algo. Mas, algo pode ser justamente algo como uno e participar da unidade somente porque, ao mesmo tempo, participa do princípio oposto, da multiplicidade ilimitada e, portanto, é diferente da própria unidade. se não participasse da multiplicidade, seria a própria, não seria diferente da unidade. A função dos dois princípios, portanto, é análoga àquela que emerge da distinção aristotélica de princípio formal e princípio material. Segundo Kramer, esse é o núcleo da concepção ontológica de fundo de Platão. Portanto, o ser ou a realidade, o on, o ontos on, para Platão, é um misto, uma mistura que se estende a todos os âmbitos, a todos os níveis da constituição do ser. Alguns testemunhos da tradição indireta afirmam que, no seu ensinamento oral, Platão recorria a um duplo procedimento para conduzir tudo aos princípios, a saber, o procedimento generalizante e o procedimento elementarizante. O procedimento elementarizante, inspirado pelo modelo da matemática, reduzia tudo pela decomposição em partes sempre menores aos seus elementos últimos e mais simples. E o procedimento generalizante, de origem socrática, subia do particular ao sempre mais geral e referia-se à esfera dos universais em sentido estrito, sobretudo às ideias de identidade, igualdade, semelhança e os seus contrários. Essas ideias estão em relação aos princípios, na mesma relação que as espécies mantêm com os gêneros, na medida em que, por exemplo, identidade e semelhança são espécies da unidade, diferença e dissemelhança são espécies da multiplicidade. Esses dois princípios tinham para Platão o mesmo peso como procedimentos convergentes, esses dois percursos, desculpa, o generalizante e o elementarizante, tinham para Platão o mesmo peso como procedimentos convergentes de captação da totalidade da realidade em termos de elementos, estoiqueia, e de gêneros supremos. Portanto, em Platão existe uma pluralidade metodológica em consequência da qual os princípios assumem o status, seja de elementos primários, seja de gêneros generalíssimos. A duplicidade metodológica deve ser distinguida da duplicidade de direção do processo argumentativo, que move, que se move em dois sentidos opostos e que, segundo informações de numerosos testemunhos sobre a doutrina não escrita de Platão, era essencial para Platão. Platão operou, seja com um procedimento redutivo, subindo de baixo para cima segundo os graus do conhecimento, essa é a direção que normalmente prevalece nos diálogos, seja com um procedimento derivativo, descendo de cima para baixo, seguindo a constituição da ordem hierárquica do ser. Vocês se lembram do texto que eu li logo no início, no qual Platão justamente define o dialético como aquele que tem a visão do todo? Naquele texto aparece exatamente esses dois procedimentos de subida e de descida. Esse procedimento corresponde à distinção entre rácio cognoscente e rácio essente, que no procedimento aristotélico corresponde ao primeiro para nós, diferente do primeiro por si. Além da dimensão ontológica e gnoseológica, a doutrina dos princípios tinha também para Platão um significado axiológico. A doutrina não escrita foi exposta pelo menos uma vez publicamente sobre o título de Peri Tagatu ou lição sobre o bem. Aliás, até, provavelmente muitos sabem, há todo um folclore em torno dessa história, dessa exposição oral de Platão, mas folclore à parte, parece que Platão efetivamente tentou uma vez e desistiu, se decepcionou e não falou mais disso, pelo menos publicamente. Pois bem, Kremer afirma que a equiparação de uno e bem se torna clara por meio do desdobrar-se da unidade no ordenamento do ser. O uno, como princípio, produz ordem e estabilidade dos principiados e, precisamente, em primeiro lugar, produz ordem nos números, nos números ideais, e depois, nas virtudes próprias da esfera do humano que participam do número e, analogamente, também nas características próprias do cosmos, ou seja, é efetivamente o uno que ordena, que produz a ordem do cosmos. O caráter de ordem que é próprio do bem individual se funda, assim, na delimitação da multiplicidade por obra da unidade. Portanto, esse é o fundamento, vamos dizer assim, o caráter, vamos dizer assim, axiológico dos princípios de Platão. Giovanni Reale, no seu livro Para uma nova interpretação de Platão, resume de uma maneira bastante didática essas três, como ele chama, valências dos princípios, valência ontológica, gnosiológica e axiológica, num texto que eu leio para ataiar. Um, o uno, agindo sobre o múltiplo ilimitado, o determina, o delimita, o ordena e, portanto, o unifica, produzindo desse modo os entes em vários níveis. Dois, mas o que é delimitado, determinado e ordenado é estruturalmente cognoscível. Portanto, unidade, limite e ordem são o fundamento da cognoscibilidade das coisas. A verdade e a cognoscibilidade dependem, portanto, dos princípios primeiros de maneira perfeita. Três, mas, agindo desse modo sobre o múltiplo, o uno produz ordem e estabilidade e, portanto, também valor. De fato, o que é ordenado, harmonioso e estável, é também bom e belo. O bem é, portanto, a ordem produzida pelo uno. Desse modo, se explica perfeitamente a valência axiológica da doutrina dos princípios. A virtude, em consequência, insere-se exatamente nessa perspectiva como ordenamento do que tende ao excesso e à falta, portanto, como unidade na multiplicidade, de modo análogo com relação ao que se verifica em todos os outros graus e âmbitos do ser. Portanto, tanto ontologicamente, como gnoseologicamente, como axiologicamente, os princípios têm um papel, vamos dizer assim, estrutural, estruturante, um papel principial. Justamente. Para concluir, uma última, um último aspecto da metafísica dos princípios em Platão. De acordo com diferentes indícios, Platão definiu o Uno como medida e mais exatamente como medida exatíssima, acribestatom metron. Parece até, segundo um testemunho de Aristóteles, de um fragmento do diálogo perdido, infelizmente, o político de Aristóteles, escrito exatamente como eco do homônimo político platônico. Nesse texto de Aristóteles, num dos fragmentos que nos restaram, Aristóteles define o bem com essa inspiração platônica, dizendo que o bem é a medida perfeitíssima de todas as coisas. Essa definição do bem de Aristóteles faria, pelo que parece, pela análise dos testemunhos, eco exatamente àquela definição que Platão teria dado ou daria, mas que nunca escreveu, do bem. Definição, aliás, que ele se recusou a dar e recusou bravamente. Nós conhecemos muito bem aquela luta entre Sócrates e Glauco ali na República, em que ele se recusa a dizer o nome do jogo. Se ele estivesse jogando o truco, ele nunca diria o truco, ele faz mais. Ele não disse o nome do bem, não deu a definição do bem, ele disse o nome do filho do bem, do broto do bem, que é o sol, e aí vem a metáfora justamente do sol. Pois bem, essa definição faria eco exatamente à que Platão teria dado no seu ensinamento oral, que seria o bem é o uno medida exatíssima de todas as coisas. Portanto, introduzindo-se no real em polaridade com o princípio da multiplicidade, o uno se manifesta como norma, como medida de todo ser. E para concluir, uma citação de Kramer, uma vez que eu comecei com ela, a unidade na sua relação com o mundo é suprema medida de ser, de bondade e de verdade. E por isso, justamente, justamente como medida, é referida ao mundo. O conceito da unidade como medida exprime, portanto, a correlação entre princípio primeiro e ser. E enquanto serve de intermédio entre um e o outro, ele resume em si a concepção ontológica de fundo de Platão. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, Perini. Bom, passo a palavra, então, ao Marcelo, que dispensa qualquer apresentação. Estimados Marcelo Perini, Luiz Roden, estimados colegas, estimados estudantes, meu caro colega José Neto. A apresentação, ela tem o título Os Gregos e Nós, Raízes da Comunidade Ético-Política. Primeiro, os gregos. As vicissitudes da sociedade grega durante a crise do século VI anticristo originaram as criações intelectuais que se tornaram paradigmas de uma tradição prolongada até nós. A ética, a política e o direito estão entre as criações mais notáveis do espírito grego na hora dessa crise. Sua originalidade está na intenção que lhes deu origem, buscar a cura para as enfermidades sociais, terapéia, como dirá Platão, na razão ou num sistema de razões. Os gregos inventaram o bem, Agaton, Caicalon, e seus conceitos homólogos, verdade, ordem, perfeição, fim, a virtude, a areté, a justiça, de quer, a lei, nomos, como categorias fundamentais do universo ético, político, jurídico, que sustenta o agir humano. A doutrina socrática da virtude e ciência é o momento inaugural da ética como ciência do etos. Ela é o resultado do entrelaçamento de três temas fundamentais do ensinamento ético de Sócrates, o homem interior, psiché, a sabedoria verdadeira, sofrosyne, a virtude, que se resumem na questão como devemos viver. O cognitivismo moral de Sócrates estabeleceu a necessidade do uso da razão para a prática da virtude. Uma consequência paradoxal o atravessa. O homem sábio é necessariamente bom e o homem não bom é necessariamente ignorante. Platão foi o primeiro a transcrever as razões do etos num discurso racional de forma demonstrativa. Situou o fundamento do conhecimento racional no mundo das ideias, dotando-o de universalidade transempírica que compete ao inteligível como tal. O paradigma ideonômico platônico das razões do etos surge como alternativa ao convencionalismo e naturalismo defendido pelos sofistas. Aristóteles descreveu o etos como o mundo das coisas humanas, ta antropina, aquelas que estão a nosso alcance, ta efmin, e se oferecem diretamente a compreensão da nossa razão e as opções da nossa liberdade. Platão e Aristóteles denominaram etique episteme e politique episteme os corpos de razões expostos como ciência dos costumes e ciência da comunidade regida por leis. Os adjetivos originais foram substantivados, resultando nos nossos termos ética e política. A universalidade nomotética inerente à ordem eterna da natureza, fúsis, e o laço ontológico que une ética e política caracterizam o pensamento ético-político da antiguidade clássica. Os latinos, a partir do momento em que a cultura grega se implantou no antigo lácio e obedecendo ao mesmo critério de um corpo de razões organizado demonstrativamente, acrescentaram o termo corpus iuris para denominar o direito ou o corpo das leis. A situação humana fundamental no pensamento grego é a de habitar a morada do etos. A explicitação da racionalidade imanente do etos se constitui como teoria da praxis individual. O hábito, é a conceitualização do etos, assim compreendido. Assume a forma de uma doutrina da virtude ou ética no sentido estrito. A razão do etos exprime-se igualmente na forma de uma teoria do existir e do agir em comum. O costume é essa outra conceitualização do etos. Apresenta-se como doutrina da lei justa que é na comunidade o análogo da virtude no indivíduo. A política ou ciência da politéia é a outra face da explicitação racional do etos. A universalidade abstrata da razão prática é suprasmida na universalidade concreta do etos histórico mediante a analogia entre fuses e etos. Graças à praxis, a fuses é transcrita nas estruturas históricas sociais resultantes da ação humana. A reflexão sobre a praxis humana permite ao cognitivismo grego romper com o domínio da necessidade que caracteriza a fuses, sobrelevando-se até o reino da liberdade que constitui o etos. A noção de medida, métron, confunde-se com as origens da ética e da política. Ética, política, direito são fontes de autolegitimação da sociedade grega, sobretudo nos momentos de crise da sua própria sobrevivência, em virtude do atenuar-se das suas razões de ser e agir. Constituem, ainda hoje, os corpos fundamentais de razões que, a partir da herança grega, as civilizações vêm elaborando para atender à necessidade de prescrever a praxis uma racionalidade que, operando consensualmente, possa alcançar no seio das comunidades uma validez universalmente reconhecida. Esta necessidade teórica de uma fundamentação filosófica da praxis sobre a qual se apoia o edifício doutrinal da ética, da política, do direito, faz-se sentir igualmente como uma necessidade histórica. A república, o político, as leis em Platão, as éticas e a política em Aristóteles, os fragmentos da doutrina estoica recolhidos para a tradição latina, sobretudo na obra ético-jurídica de Marco Túlio Cícero, são textos fundamentais da nossa cultura ética, política e jurídica. O problema maior no domínio da ética, no sentido estrito de ciência da praxis individual, é o da razão da liberdade, ou da razão imanente à liberdade, que demonstre na virtude a realização plena da praxis livre. O problema maior no domínio da política, no sentido estrito de ciência normativa da praxis comunitária, é o da razão do livre consenso ou da razão imanente à livre aceitação do existir e agir em comum, que demonstre na lei justa a realização plena da praxis consensual. A ideia do bem é o centro da constelação grega formada pelos saberes normativos do agir humano, a ética, a política e o direito. Ela foi entendida como o fim melhor e mais excelente que se constitui em termo último do movimento da praxis. No pensamento clássico grego, o agir é sempre movido por razões, cumpre-se em vistas de fins. Aristóteles ensina que o fim é sempre o bem, aparente ou real, apresenta-se sempre sob a razão do melhor, com efeito, como poderia um ser racional ou uma comunidade de seres racionais, agirem obedecendo a razão em vista do que é o pior ou em vista do mal? A noção de perfeição é logicamente convertível à noção de ser e, portanto, à noção de bem. Na tradição grega, perfeito implica a noção de infinito ou ilimitado, denotando a completude ou excelência da natureza na plenitude da sua realização. A perfeição é ato, enérgeia, na medida em que leva o termo, todas a termo, todas as virtualidades de uma natureza determinada. A norma ontológica de uma natureza é a sua perfeição e, como perfeita, ela alcança a sua plena atualização. A referência a um princípio ordenador constitui a ordem como ordem das razões. Em sua face ética, impõe como norma ao agir humano essa ordenação ontológica ao princípio ordenador como fundamento de sua racionalidade ou de sua prerrogativa de agir ético. O fim está intrinsecamente ordenado à ordem. A proporção entre o bem e as razões do indivíduo e da comunidade constitui o justo. Essa proporção implica a ideia de distribuição equitativa ou proporcional do bem ou dos bens. O justo, como mediador entre o bem e seus beneficiários, passa a ser a forma do etos na sua transposição aos códigos da razão. O justo que irradia sua medida objetiva, seja ao agir dos indivíduos e da comunidade, seja a partilha equitativa do bem, é o que se denomina propriamente direito. Significativamente, no grego e no latim, justo e direito são oriundos da mesma raiz. Dicaion, dique, justum, ius. O direito é, pois, a razão imanente ao livre consenso que se explicita em leis, regras, prescrições e sentenças. O injusto é o desmesurado, o sem medida, por isso mesmo desordenado, seja no indivíduo como excesso, hubris ou defeito, seja na polis como opressão, tirania ou omissão. Como hábito, o etos regido pelo critério do justo é a virtude ou bem do indivíduo que se submete à norma da razão reta, ortós, logos. Como costume, o etos regido pelo critério do justo assume a forma estável da instituição ordenada ao bem da comunidade que encontrará sua realização mais elevada na instituição da sociedade política. Na esfera do agir ético, a justiça é a mais alta das virtudes. Na esfera do agir político, a comunidade política é a mais alta das instituições. O homem grego pôs-se então à questão decisiva. como discernir o melhor na relatividade dos bens e como fundamentá-los em razão. A reflexão platônica sofreu a incidência direta da experiência da transcendência que faz sentir a exigência de um bem absoluto que é, ao mesmo tempo, princípio primeiro e fim último das razões do agir. O imenso esforço especulativo e programático que Platão desenvolveu na República e nas leis tem em vista exatamente fundar a justiça na ideia do bem, subtraindo-a à flutuação dos interesses e aos azares da contingência. Ao retomar o projeto platônico, Aristóteles fez descer a ideia do bem da transcendência divina, segundo ele inalcançável, em que Platão a situara. Mas ao propor no início da ética de Nicômaco uma concepção pluralista do bem e ao dar uma estrutura analógica a este conceito, Aristóteles não perdeu de vista a hierarquia dos bens estabelecida de acordo com a natureza racional da praxis. A ética passou assim a se orientar para o exercício da atividade mais alta ao que o ser racional possa consagrar-se, que é a contemplação das realidades transcendentes. Teoria. Aristóteles empreendeu o estudo da comunidade política somente após ter assegurado com a ciência do bem ou ética as condições necessárias da praxis do indivíduo segundo a razão. A realização da justiça que somente é possível no seio da melhor politéia venha a ser aquela regida pela constituição mais justa constitui a perspectiva grega do político que nisso se difere da politologia moderna voltada para a legitimação do poder. Eis por que a política de Aristóteles seguindo a linha de pensamento inaugurada por Platão na república é de fato uma pesquisa sobre a melhor constituição. Os gregos legaram um conceito metafísico e ético político de justiça. O bem na sua absoluta universalidade isto é na sua correspondência ao ser constitui a dimensão metafísica do conceito de justiça. A virtude aspecto subjetivo e a lei aspecto objetivo constituem sua dimensão ético-política. A tricotomia semântica bem virtude e lei regem suas linhas fundamentais a categoria justiça na filosofia clássica grega que na sua universalidade abrange ainda hoje as mais variadas formas do existir em comum. Com outras palavras justiça é a categoria fundamental mediante a qual os gregos pensaram a comunidade humana como comunidade ético-política. Originalmente a ideia grega de justiça tinha raízes religiosas era compreendida como um atributo do agir divino. A experiência democrática da polis grega e a descoberta da soberania da lei no âmbito da experiência da democracia na polis contudo foram decisivas para a sua consolidação semântica. Democracia e soberania da lei constituem o núcleo inteligível da experiência histórica que possibilitou a organização da sociedade grega não mais segundo o modelo despótico ou autoritário mas segundo o modelo político. A organização da sociedade grega segundo o modelo político favoreceu o surgimento do espaço público com a consequência passagem de uma ética da fidelidade para uma ética política. A ideia da lei é outra das grandes invenções da polis grega. Seu fundamento é a ordem do mundo supostamente manifesta. Nela o modo de vida humano reflete a ordem cósmica contemplada pela razão. O âmbito da lei define o espaço público da polis. A ideia de lei torna possível a proporção ou a correspondência entre a lei ou medida interior metron que rege a praxis do indivíduo e a lei da cidade que é propriamente nomos devendo assegurar a participação equitativa eunomia dos indivíduos no bem que é comum a todos e que é primeiramente o próprio viver em comum. Isonomia igualdade eunomia equidade e exegoria direita a palavra na assembleia são os atributos do conceito grego de lei. A lei aparece assim como o oposto exato da hubris social em todas as suas formas e portanto como a razão explicitada e codificada da liberdade consensual. O problema maior do pensamento jurídico clássico greco-romano é o da integração dialética da liberdade universalidade subjetiva do indivíduo com a lei universalidade objetiva do direito. A ideia da sociedade política no pensamento grego manifesta-se como intento de desvincular a necessidade natural de associação e a utilidade dela resultante do exercício do poder como força ou violência. A necessidade natural de associação dessa maneira é assumida na esfera da lei e do direito. O poder é a causa eficiente da constituição do ser da sociedade política ao passo que a lei como ordenação da razão é a sua causa formal. O exercício da força regido pela justiça cujo objeto é o direito a ser atribuído permanentemente a quem é devido confere a legitimação ou poder. Segundo a definição clássica do direito romano a justiça tem por objeto o direito a ser atribuído permanentemente a quem é devido. A virtude na esfera do indivíduo e a lei justa na esfera da sociedade exercem função terapêutica. No caso do indivíduo a dinâmica do desejo tenda ao excesso devendo ser regida pelo métron da virtude. No caso da sociedade a dinâmica do poder é habitada pelo híbris da violência devendo ser regida pelo logos presente na lei justa. Segundo momento nós. A ruptura com a tradição grega do bios politikos caracteriza os albores do movimento de transformação do mundo ocidental que se convencionou chamar idade moderna. Nova forma de razão ao mesmo tempo herdeira da razão grega e a ela oposta seja nos instrumentos metodológicos que utiliza seja no ideal de conhecimento que persegue organiza o pensamento moderno. Nela o fundamento do sentido permanece oculto pedindo uma explicação a título de hipótese inicial não verificada empiricamente que deve ser confirmada dedutivamente pelas suas consequências. universalidade hipotético dedutiva é a denominação desta nova figura da razão de que surgem novas imagens da natureza do ser humano e da sociedade. A dimensão poética ou fabricadora desempenha papel decisivo no conceito de razão subjacente ao pensamento científico moderno procede more geométrico e se manifesta em relação tecnopragmática que funda a construção de novo paradigma de ciência. A razão moderna instaura relação construtora ou experimental entre o ser humano e o mundo. Este novo conceito de natureza abandona as propriedades que qualificavam a fiosis grega. O pressuposto da descoberta científica do mundo implica a rejeição de todas as qualidades às quais não se aplica a medida física. Consequentemente o universo científico homogêneo substitui o cosmos hierárquico antigo. A natureza na modernidade pós-renascimental não é uma ordem imutável que serve de fundamento da lei objetiva a qual se deve referir a praxis humana. Além disso não se oferece mais como horizonte de universalidade permanentemente aberto à contemplação do filósofo ou à sabedoria do legislador. Finalmente tem por instrumento privilegiado a mecânica galileana newtoniana que opera segundo regras metodológicas do tipo hipotético dedutivo ela tende a análise matemática como seu instrumento conceitual privilegiado. Neste novo paradigma de natureza o mundo é termo da relação técnica apresenta-se como campo dos fenômenos que se oferece a atividade conceptualizante e legisladora da razão e consequentemente a atividade transformadora da razão. A consciência individual do sujeito humano pós-renascimental afirma-se cada vez mais em face do mundo a transformar. O homem grigo afirmava o todo social como seu valor primeiro. O homem pós-renascimental confere primazia ao indivíduo na autonomia interior do seu eu isolado e autossuficiente. A noção de autonomia passa a ser atributo da esfera do político que se emancipa da esfera do religioso. A partir desse processo de sua autonomização com relação ao religioso a esfera política também se emancipa da moral privada. O poder laico impõe-se no Estado moderno. Na sociedade grega o ser humano era um ser social. Na sociedade moderna ele é um indivíduo constituído como o valor último da vida social e política. No primeiro caso o ideal da sociedade era a sua organização em vistas do seu fim. No segundo caso a sociedade é um meio em vista de novo fim ou seja a vida de cada indivíduo. Em resumo a organização da sociedade moderna visa a felicidade individual. A passagem do Estado de natureza ao Estado de sociedade no pensamento moderno resulta do seguinte processo o indivíduo na sua singularidade psicobiológica detém prioridade lógica e ontológica apresentando-se como elemento simples que se supõe inicialmente independente na sua suficiência de ser para si. Ele na impossibilidade de atender sozinho as suas necessidades ou de garantir a sua sobrevivência é forçado a submeter-se à necessidade extrínseca do pacto de associação na vida social e política. A gênese da sociedade é pensada analiticamente pela razão moderna isto é sob a égide da universalidade hipotético-dedutiva. A universalização do trabalho livre a generalização da propriedade privada a implantação da economia de mercado a exacerbação dos conflitos entre os interesses particulares a garantia jurídica de uma liberdade formal que circunscreva a sua autoconservação no espaço do direito natural do indivíduo são características da dinâmica organizacional da sociedade moderna. O objetivo da associação dos indivíduos em perspectiva analítica é assegurar a satisfação das necessidades vitais do ser humano. Com outras palavras a satisfação das necessidades torna-se problema fundamental da organização sociopolítica. O núcleo civilizatório do pensamento moderno é o direito ao trabalho universal e livre e a sua adequada remuneração. Em resumo a sociedade é primariamente a soma dos indivíduos vinculados extrinsicamente pelo pacto social. O princípio igualitário é o fundamento que possibilita a universalização do direito natural moderno. Por princípio igualitário entende-se a igualdade dos indivíduos como unidades isoladas numericamente distintas no estado de natureza. A socialidade humana é pensada a partir da causalidade mecânica que rege a cooptação das partes elementares a partir do átomo social que é o indivíduo e a composição das forças a partir da força social elementar que é o egoísmo individual. Com a revolução industrial e a formação da economia capitalista o econômico se emancipa da esfera política distinguindo entre o ser autônomo e produtor por um lado e os valores religiosos morais e políticos por outro lado. John Locke diz que a propriedade fundada sobre o trabalho é o vetor daquela emancipação. O trabalho progressivamente reivindicará a legitimidade de ser o unificador das relações sociais. O estatuto individualista da propriedade possibilitou a Adam Smith por um lado colocar a riqueza na sua autonomia e por outro integrar a autonomia do econômico na ideia da harmonia natural dos interesses e do trabalho como fonte de riqueza. As relações dos humanos entre si subordinam-se a partir de então às relações com as coisas que estão ou na esfera da produção ou na da propriedade. A estrutura ontológica do agir ético legada pela filosofia grega fundamenta a correspondência entre o indivíduo como sujeito ético a associação dos indivíduos como comunidade ética e os fins que devem responder às necessidades de autorealização seja dos indivíduos seja das comunidades. Que novas configurações teóricas desta correspondência consegue manifestar a pretensão de validade universal do etos? Descartes e Hobbes mudaram a herança da ética grega. O projeto de uma moral definitiva formulada por Descartes segundo o método de nova ideia de razão submeteu o agir moral à regência de uma razão do tipo dedutivo segundo o modelo da razão matemática. Seu tratado Lepassion de Lame 1649 preâmbulo da moral definitiva inaugurou nova concepção das relações entre a razão e a vida psíquica. Nele o regime prudencial proposto por Aristóteles deu lugar à técnica do governo das paixões. Hobbes inverteu radicamente os termos da ética clássica inverteu a relação entre razão e paixões. A primeira perdeu sua prerrogativa de norma prática e sua orientação teoleológica. As paixões recebendo a primazia na conduta das ações por isso Kant estabeleceu na crítica da razão prática a separação entre moral a priori fundada na vontade autolegisladora e a ética pragmática domínio da prudência e conduzida por regras empíricas. Uma chave de leitura tanto da herança grega quanto da recém constituída tradição pós-renascimental foi dada por Hegel. O reencontro da tradição clássica na ética hegeliana tem lugar dentro das exigências do sistema no qual a razão prática é assumida no movimento especulativo do espírito objetivo. A assunção da universalidade hipotético-dedutiva como pressuposto da relação indivíduo-sociedade oferece a Hegel argumentos inadequados para a edificação da ética da política e do direito e para a interação dialética entre liberdade universalidade subjetiva da pessoa e lei universalidade objetiva do direito. A partir de tal pressuposto a articulação entre liberdade e lei só pode ser pensada como exercício efetivo do poder e como pacto de submissão que lhe corresponde. Então, aqui surge depois uma exposição muito detalhada de Hegel que eu deixo para quem depois tiver interesse de ler. Eu continuo então fazendo o seguinte questionamento. O mesmo desafio que já foi feito ao pensamento ético que caracteriza a tradição filosófica e ideonômica de Platão a Hegel repropõe-se a ética contemporânea que se rege de maneira supostamente hegemônica pela racionalidade lógico-matemática e hermenêutica. Ao modelo de ética do bem da tradição ideonômica juntaram-se os modelos da ética do útil da tradição empirista e da ética do dever da tradição autonômica. Que novas configurações teóricas da correspondência pressuposta pela estrutura ontológica do agir ético entre o indivíduo como sujeito ético a associação dos indivíduos como comunidade ética e os fins que devem responder às necessidades de autorealização seja dos indivíduos seja das comunidades conseguirão fundamentar a pretensão de validade universal do ético inelutavelmente futuras configurações teóricas do pensamento ético não deixarão de se confrontar com a arquitetônica e ideonômica do ético que resulta da operação dialética de negar o estatuto puramente empírico do ético supra-assumi-lo no plano inteligível e finalmente reconduzi-lo ao sensível já ordenado segundo dever ser da norma ideal a racionalidade lógico-matemática e hermenêutica sob cuja égide acontece a reviravolta linguística do filosofar contemporâneo transforma de maneira paradigmática o conhecimento humano segundo esta transformação a linguagem em ato é o inteligível em ato consequentemente a linguagem é o inteligível no qual a contemporaneidade filosófica supra-assumiria o estatuto empírico do étos já previamente negado assumida esta premissa a tarefa de configurar teoricamente a correspondência entre sujeito ético comunidade ética e fins da autorealização conflui para a linguagem que reivindica a validade inerente ao primum intelligibile assim como a rememoração hegeliana da filosofia clássica grega transferiu a inteligibilidade do etos do campo semântico da physis para o da história por sua vez o ciclo dierno da razão instrumental tem a pretensão de transferir a validade do agir ético para o campo inteligível da linguagem e é esta a pergunta final que significa para nós remodelar conceitualmente a reflexão filosófica sobre o bem a justiça a verdade a virtude a lei sobre a égide da filosofia linguística uma poria marca esta transcrição conceitual do agir ético no campo inteligível da linguagem caso não se remonte a unidade ontológica da linguagem como tal a pluralidade empírica das linguagens não confluiria para um pluralismo de universos linguísticos incomunicáveis para que a linguagem possa reivindicar a universalidade que lhe compete e que corresponde a universalidade do seu fundamento ontológico é preciso que uma filosofia metalinguística critique a redução da linguagem a sua estrutura semiótica e as regras da estrutura semântica e critique o primado do signo sobre a significação em outras palavras a legitimidade da linguagem como inteligível em ato pressupõe a sua estrutura ontológica terceiro movimento muito breve conclusão os gregos em nós o entrelaçamento do vertiginoso crescimento das tecnociências em particular da biotecnologia com a não menos rápida e abrangente dissolução do tecido social tradicional e sua substituição por novas e inéditas formas de convivência humana e de organização da sociedade aponta para um processo de mutação muito mais abrangente do que qualquer mudança anteriormente ocorrida na experiência humana assinala provavelmente o surgimento de nova civilização que sentido terá a vida humana nessa nova civilização que valores a seguirão que fins o ser humano poderá entrever para o seu caminho histórico essas são interrogações de natureza ética que solicitam com urgência alguma forma de resposta ao acelerado processo que nos arrasta em direção a terras ignotas de cultura e civilização o legado maior dos gregos em nós é a ciência que discorra sobre o que é o bem em si mesmo em cada um de nós e na comunidade e ao mesmo tempo nos ensine como tornar-nos bons caro professor nedel sua convivência entre nós nos ensinou a tornar-nos bons muito obrigado agradeço